Sejam todos bem-vindos ao condomínio residencial Vila dos Ventos em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Vamos conhecer? Vem com a gente! Porque chegou a grande oportunidade de você morar numa casa tipo duplex ou então sobrado, dependendo da região que você esteja assistindo esse vídeo. É um empreendimento maravilhoso, uma casa monumental com 136 metros quadrados de área construída no condomínio Vila dos Ventos em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Realmente vai te surpreender e vai ser um prazer poder te apresentar todos os detalhes desse maravilhoso imóvel. São três suítes, cozinha maravilhosa com dispensa. Gente, área gourmet top de linha. Você vai amar esse duplex, tenho certeza disso. Vamos conhecer todos os detalhes agora. Antes, eu quero dar uma passeada com você em toda a estrutura de lazer, segurança e diversão aqui no condomínio Vila dos Ventos. A sua nova moradia. Muito em breve. Vamos lá, gente! Vamos gritar comigo agora! Com o Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso, é o seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis preferido. Seja bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis. Com o Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis? Seu sonho de morar Num lindo duplex em condomínio fechado Chegou É a grande oportunidade da sua vida Condomínio Vila dos Ventos Duplex com 136 metros quadrados De área construída Olha só gente como está bonito esse imóvel Pele de vidro Fachada imponente Garagem ampla para dois carros cobertos aqui Mais dois descobertos Paisagismo todo prontinho Me dá a mão porque você vai se apaixonar Realmente é um imóvel Encantador Olha só que ventania boa Ventilação natural é o que não falta Aqui no condomínio Vila dos Ventos Aqui a sala de estar e jantar Ampla Espaço para você colocar a sua mesa Com quatro, com seis cadeiras Aqui, olha só Seu rack suspenso nessa parede Maravilhosa Aqui você vai ter um espaço para colocar Seu estofado Olha só, de canto Vai ficar muito bacana Vamos fechar aqui essa porta Gente da sala Porque de repente Ela pode bater, né? E eu não quero Tomar um susto com você aqui Apresentando esse imóvel top No condomínio Vila dos Ventos Ok? Beleza Daqui a pouquinho a gente vai conhecer o piso superior Aqui embaixo Você vai ter também uma área gourmet Muito boa Que é essa daqui, olha só Esse espaço Muito legal Aqui o acesso pela garagem E aqui a área gourmet, gente Bancada em granito Via Láctea Churrasqueira Muito bacana, gente Olha só Aqui você fazendo uma cobertura Muito boa aqui de madeira Você vai ter essa parte toda coberta E vai impedir esse sol aqui Na parte da tarde Tá certo? Vem com a gente Aqui, olha Você tem um quarto no piso inferior Olha só Um quarto espaçoso Muito bom Ok? Em todos os quartos Você vai ter pré-instalação Para receber o seu ar-condicionado Tipo split Belezinha? Olha só Espaço para a TV A cama você pode colocar Cabeça para cá Os pés nessa posição E aqui o guarda-roupa Essa parede Aqui nós temos Uma semi-suíte Esse banheiro Ele tem duas portas Uma que abre para o hall E outra que abre aqui Para o quarto Uma porta de correr Olha só o banheiro Mármore travesseiro Cuba de sobrepor Aqui a parte do banho Chuveiro elétrico O banheiro todo projetado Já com parte dos acessórios Ok? Está gostando desse imóvel? Deixe o seu comentário Para a gente poder interagir Aqui nós temos a cozinha Uma cozinha boa Espaçosa Aqui nós temos o granito Via láctea Espaço para você colocar O seu cooktop Ali Nessa pedra Aqui o depurador Aqui espaço para você colocar O seu purificador de água Espaço para você colocar Sua geladeira Ok? Armário projetado aqui embaixo Aqui em cima Aqui do lado você vai ter Uma dispensa Top demais Já com as prateleiras Em mármore branco Está certo? Aqui nós vamos ter A área de serviço Vamos abrir aqui para você Olha só A área de serviço Maravilhosa Lavanderia com duas cubas Espaço aqui Para a máquina de lavar Aqui você pode colocar O armário Para colocar pano de chão Uma toalha Ou então material de limpeza Aí você fica à vontade Ok? Aqui nós temos um quintal Com um espaço muito bom Se você quiser colocar Uma jacuzzi Fazer uma piscina Dá para você fazer Uma piscina privativa Está certo? Então é um bom espaço Aqui nos fundos Duas laterais livres Olha só Aqui nós temos A casinha do gás Olha Que beleza gente E aqui na lateral A área gourmet Não é um imóvel bacana? Não perca tempo Você já pode deixar O seu like Cola esse dedo no like Vai ajudar demais O Wilson Sempre que você Deixa o seu like O Youtube reconhece Que esse conteúdo É relevante E vai recomendar Para outras pessoas Então não perca tempo Cola esse dedo no like Porque eu adoro De paixão Gente vamos lá Vamos subir Vamos comigo aqui Para o piso superior Onde estão As duas suítes Ok? Incluindo A suíte Master 136 metros De área construída Para você Olha só Que beleza Aqui dá para você Fazer um móvel Se você quiser Aqui a primeira suíte Do piso superior Muito espaçosa Boa demais Aqui Espaço Para guarda-roupa Televisão Nessa parede Cama Pé para cá Cabeça para cá E aqui ó Espaço Para você colocar O seu ar-condicionado Tipo split Aqui a gente vai ter Um banheiro Um banheiro Com árvore Abertino Cuba de sobrepor Chuveiro elétrico Um banheiro Super mega espaçoso Vamos agora Para a suíte Master Vem com a gente Olha só Mil sonhos Imóveis Trazendo com exclusividade Todos os detalhes Desse lindo duplex No condomínio Vila dos Ventos Olha só Como é espaçoso Esse suíte Né Esse quarto Bacana Que é a sua suíte Principal Aqui você vai poder Colocar a sua televisão Nessa parede A cama Cabeça Para cá Os pés nessa posição Aqui Ok Aqui espaço Para ar-condicionado E aqui ó O espaço Para você colocar Seu closet E aqui de cima Você tem essa visão Maravilhosa Olha só Que beleza Gente Aqui Você vai ter O seu banheiro Né Da suíte principal Do seu duplex Não perca tempo Agende A sua visita Você pode me seguir E deve Seguir As nossas redes sociais Nosso Instagram Nosso Facebook Eu vou deixar aqui O link Na descrição Desse vídeo Para você Poder curtir As nossas redes sociais Todo dia Tem dica E você Não pode Perder O que a gente Tem para passar Sempre Para os nossos Seguidores Minha gente Aqui está O seu futuro duplex Em condomínio fechado Não perca tempo Está aparecendo agora O nosso QR Code Aponte a câmera Do seu celular Você vai ser Direcionado Para o nosso WhatsApp E lá Você vai ficar por dentro De todos os detalhes Nós vamos marcar Nós vamos marcar Uma visita Vamos trocar Uma figurinha Você vai ficar por dentro De tudo E vai ser o novo Proprietário Ou proprietária Desse lindo duplex Aqui no condomínio Vila dos Ventos Em Parnamirim Vem para cá Vem ser feliz Chegou o momento De você possuir Um lindo duplex Em condomínio fechado Vem com a gente Estou te esperando Que Deus abençoe você E toda a sua família Vem quer Tchau, tchau